E aí, projeção é nóis, o selo, um brinde com água Desejo poder chegar e dizer bom dia Todos os planos, semanas que vivem em harmonia Fantasia, é essa que eu vivo e resisto Tempos passados que até hoje aqui carrego comigo Zumbi, recebo grande e forte de esperança Que até hoje em dia representa a mudança Esperança, palavra essa que carrega o peso Que por mais que forte, não sairá silêncio E o preço, pelo valor do sangue é derramado O antirresistência é exaltado No passado, que hoje se apresenta Egoísmo de um povo que não vive sem divergência Se apresenta, uma nova fase em sua vida Dando de contra, uma sensação divina Então se viva, e siga para todo sempre África, latino-americano, sempre Com a mente, com o peito aberto e com unhos errados Contra todos que tentam apagar o que nos foi deixado Inventam histórias falsas Impõem ideologias A vida anda a sua maneira, que constrói uma hipocrisia Aqui e pra onde eu vou, só quero glúrias no caminho Mesmo se eu tiver que caminhar sobre os espinhos Essa herança, que foi nos deixada Vale bem mais do que esses lixos de vitrines Que muitos correm atrás Eu vou seguir o espaço deixado no chão de terra Por quem nasceu lutando e morreu lutando na guerra Por vida, por cantar, por um sorriso Pelas danças, pela cultura de Povos que nunca se ganham Isso faz parte de mim Então que seja feita a vossa vontade Não vou ficar parado Como o cor faz Só tenho ginga pra jogar esse jogo Essa é a hora de fazer Pra recuar o canto da vitória É capoeira Só que de Angola brasileira Gingada, malandriada, cobra rasqueira Versos a língua do colonizador É o poste do quilombo de novo que se juntou É capoeira Só que de Angola brasileira Gingada, malandriada, cobra rasqueira Versos a língua do colonizador É o poste do quilombo de novo que se juntou Filho, teu não foge a luta Tamanha, África gentil, me quer inútil Mas ainda não perdi o pio Sou patriota de ancestral De nação desconhecida Pus um X que nem mal No sobrenome da família Tia e os tambores anunciam o começo E as dores da noite passada me causaram pesadelos Porém não choro mais Querem guerra, então entro pro meu rei Convoca todos que irão atacar de novo Por religião, por dinheiro, por tudo É absurdo Achar que se é dono do mundo No fundo Eu confesso que minha revolta é grande Deu vontade de chutar o balde E no mesmo instante vingar é ter passados Mas quanto vai custar É minha vida em jogo mesmo Se eu não vou te atacar É aqui ou lá ou em qualquer lugar que seja Pra cabeça de inimigos ofereço a bandeja Resistência expressa que marcou sua presença Em meia adversidade da vida sem complacência Lutou-se, buscou-se da alma perdida Influências culturais que passaram a marcar o dia Palavras oriundas da língua quimbundo Fiote, nhané, ganganguela, yoruba, um mundo Capoeira que trouxe basulas da hora Em ganga, zumba, zumbi, mestre, pastinha se incorpora A resistência expressa no corpo de quem milita Seja no rap de hoje falando pra tarde e depois Com meus cabelos, espetágio de orgulho Sarará, black, brown, my brother, preto, tipo Zulu Calça caída, mochila com spray Representando o mundo que no palco faz o DJ Diamond Rock, projeção É capoeira, só que de Angola brasileira Xingada, maluqueada, cobra rasteira Versos a língua do colonizador É o bóxico que lobo de novo que se juntou É capoeira, só que de Angola brasileira Xingada, maluqueada, cobra rasteira Versos a língua do colonizador É o bóxico que lobo de novo que se juntou